Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje Operação Ímpetus das Polícias Civil e Militar cumpre mandados judiciais em Empatinga. A Força-Tarefa foi ao bairro Planalto 2 com apoio aéreo do helicóptero Carcará da Polícia Civil. Na cidade de Teoflotone, comemoração após meses de briga entre facções criminosas, a cidade registra homicídio zero em 30 dias, é o que diz a polícia. Os acidentes na região, em resplendor, uma batida impressionante. Motoristas saem da pista com caminhão e caminhonete. O veículo menor foi prensado contra uma árvore. E na BR-116, uma carga de telhas de amianto foi destruída e um conjunto mecânico, o cavalo e a carreta incendiados em mais uma saída de pista. Eu te conto onde, agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record MG Record